Essa é sua chance de conseguir o token pra você começar no Pirate Nation. Muita gente quer entrar nesse jogo, muita gente tá querendo jogar e os caras tão fazendo doce, não tão liberando a chave, né? Eu tenho algumas opiniões sobre o porquê que isso tá acontecendo, mas é fato que o jogo tá muito hypado. Teve gente que já até falou, ah, já desisti, não libera a chave e tal. E muitos estão querendo começar, porque realmente é um jogo com uma economia bem bacana, muito bem planejada. E a notícia boa é que eles vão liberar 300 keys para algumas pessoas, então vai rolar um sorteio e tal. Você, inclusive, que é assinante aqui do canal, já tá tendo essa notícia aí em primeira mão. Eles postaram aqui no Twitter o seguinte, vamos traduzir a página pra gente poder entender o que tá sendo dito aqui. Complete nossa missão no Metaverso HQ, um novo aplicativo pra ganhar acesso antecipado e ser capaz de cunhar o seu pirata de graça e começar a jogar o Pirate Nation. Aí tem aqui essa postagem, lembrando, os links vão estar... não, calma aí, eu não vou falar onde vai estar o link. Você tem que assistir o vídeo todo, porque se você sair do vídeo agora, você ferra meu algoritmo. Então eu espero que tenha coisa importante pra mim falar aqui pra você, inclusive como ganhar dinheiro aqui no Pirate Nation. E se você não deixou o joinha ainda, já aproveita esse momento e deixa o like no vídeo pra poder dar aquela força pro marinho. Mas aí vai ser o seguinte, vai ter o link aqui, você vai acessar. Quando você clicar no link, você vai ser mandado aqui pra essa página, né? Provavelmente você já tá acostumado com esse tipo de missões, né? Airdrop, as paradinhas. O Chain of Legends faz muito as coisas assim. Você tem ali algumas tarefas pra você ir cumprindo, né? Você faz o login, se cadastra no site, aí você vai completando as tarefas e isso vai te habilitar a ser um dos felizardos que vai ganhar uma key. Então até o momento, ó, tá aqui do ladinho falando que eles vão sortear 300 chaves, 300 keys pra você poder começar no Pirate Nation. Até agora, temos 725 participantes. Essa parada vai acabar daqui 30 dias. Então é sua chance aí de conseguir, né? Tentar garantir a sua key. O ruim é que vai demorar 30 dias pra você saber se ganhou ou não. Então vai contar um pouquinho com a sorte aqui também. E, Victor, por que você acha que eles estão segurando tanto essas keys, que eles não estão liberando de jeito nenhum? Tá esse hype absurdo. Mais de 300 mil pessoas na lista de espera pra poder começar nesse jogo. Eu vou te falar o porquê. Eu vou abrir aqui na OpenSea a parte do Spirit Founder. Por que o Spirit Founder? Aí aqui você tem uma coleçãozinha que se chama Founder's Pirates. E olha só que maravilha nessa coleçãozinha. O que que tá rolando aqui? Quem compra um Founder Pirate consegue jogar o Pirate Nation instantaneamente. Porque você tem um pirata fundador. Então as pessoas que não querem esperar conseguir uma key pra poder começar no Pirate Nation estão optando por comprar um pirata fundador. Quando eu gravei o primeiro vídeo do Pirate Nation, que eu consegui minha chave de acesso, esses piratas estavam saindo na faixa de 400 dólares em média. Vamos dar uma olhadinha agora no que que tá rolando aqui. Por quanto que eles estão sendo vendidos. Vamos pegar aqui em atividade. E vamos pegar aqui só as sales, só as vendas. Eu só quero saber das vendas. E olha só. Há uma hora atrás, há 11 horas, há 12 horas. E olha o precinho que os piratas estão saindo agora. Ó, 890 dólares. 898 dólares. 1.274 dólares. 780, mais barato, ó. A 780, mais barato que saiu. Todos os outros, 900, 700, 800, mil doletas, meu irmão. Um pirata fundador. Isso aqui é tudo venda, tá? Tudo venda. Olha só o hype disso aqui. Olha o gráfico. Olha o gráfico, meu irmão. Aí se você pega aqui, foi negociado até agora 3.092 Ethereum. Só aqui nessa coleção de pirata fundador. Então, se você coloca 3.092 ETH to BRL. A gente tá falando do nosso dinheiro em 34 milhões de reais, meu irmão. Em negociações. Movimentou 34 milhões de reais só com os piratas fundadores. Mas calma aí que não é tudo. Desses 34 milhões... Puta, eu preciso fazer um jogo assim pra mim, cara. Olha que maravilha. Tipo, os caras não precisam dar golpe em ninguém. Tem uma economia bem planejada. E ó, de 34 milhões, 271 mil, 579. Eles ficaram com 10%. Que é a taxa deles como criadores das NFTs da OpenSea. Ou seja, só das pessoas comprando e vendendo os piratas fundadores, eles já embolsaram 3 milhões de reais. Quase 3 milhões e meio, cara. Aí muita gente fala... Ah, o hype vai passar. Eles vão perder dinheiro. Não vão perder. Olha o tanto que eles estão ganhando, velho. Olha o tanto que eles estão ganhando. O jogo tá muito hypado. Uma ou duas pessoas ficam de cara virada. Ah, dane-se o jogo também. Não quero saber. Beleza. Outros estão comprando, cara. E tá indo dinheiro pro bolso dos devs. Olha que maravilha. 3 milhões de reais. De uma forma honesta que eles ganharam pra empresa, né? Sem ter que dar scan. Sem ter que fazer nada. E aqui eu tô falando só da coleção dos piratas fundadores. Se você puxar aqui, eles têm mais coleções aqui no Pirate Nation. Não é só os Founder Spirates. Tem a coleção de barcos. Tem a coleção de itens. E tem os piratinhas normais. Vamos ver aqui na coleção de itens. Como que tá rolando aqui? Essa aqui é a que eu mais uso, tá? Aqui foi pouquinho. 137 Ethereum só. Mas pouquinho assim, né? 137 Ethereum. 1 milhão de reais movimentado. Só de madeirinha, algodãozinho, âncora, remo. Só dessas coisas, cara. Então daqui você tira mais 10% e põe aí mais 150 mil reais pro bolso dos devs. Antes mesmo de lançar o jogo. Os caras já faturaram muita grana. Fora que receberam investimento milionário, né? Na casa dos 30 milhões de investimento que eles receberam. Então, eles estão com muita grana. Eles estão com muito caixa. Dá pra fazer algo muito bacana aqui no jogo. Então tá aí. No X eu vou deixar o link. Mas não sai do vídeo agora não, tá? Só pra você não ferrar meu canal que o vídeo ainda não acabou. Eu vou te mostrar algumas outras formas de você ganhar dinheiro dentro do Pertination. O link vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo, mas pode ficar tranquilo que eu te lembro no final do vídeo pra você ir lá. Agora vamos ver aqui qual que é a parada do Pertination. Então a gente tem aqui pra fazer as missões. Você pode ir cunhando os itens, né? Igual eu já mostrei aqui, ó. Na parte de itens. Todos esses itens aqui você vai ganhando dentro do jogo. Fazendo as missões. Derrotando os boss. Craftando, fazendo as quests. Você vai ganhando todos esses itens aqui. E todos podem ser negociados na OpenSea. Essa é uma das formas de você estar ganhando grana. Porém, uma forma que eu não falei ainda. É através desse Pirate Gold. Você tá vendo que eu tenho ali 1.590. 1.59k, né? 1.590 desse Pirate Gold. Como que ganha esse Pirate Gold? A gente tem aqui algumas quests, ó. Por exemplo. Tem essa quest aqui. Que me custa 10 de energia. E eu ganho 50 Pirate Gold. Ó. Posso fazer agora. Pronto. Ganhei 50 Pirate Gold. Se eu quiser fazer essa quest 10 vezes. Eu vou ganhar 500 Pirate Gold agora. Eu tenho 150 de energia por dia. Eu consigo fazer essa quest 10, 15 vezes. Vai dar 750 Pirate Gold. Só usando a energia. Aí, o que eu posso fazer com o Pirate Gold? Eu posso vir aqui no white paper do projeto. E lá na parte de contratos. Eu encontro aqui, ó. O Gold Token. Que é esse PGLD. Tem o contrato aqui. Vou lá na SushiSwap. Conecto minha carteira. E tá aqui, ó. O PGLD. Eu posso fazer um swap em USDT. Ó. 1.500. Daria 1.90 doletas. Vamos supor que 750. Que é o que dá pra eu fazer por dia. Só nessa brincadeira. Já dá 1 dólar por dia em token do jogo. Lembrando. Isso é um token. Hoje, tá valendo isso aqui. 750 tá valendo 95 cents de NOL. Quanto que vale um só? Ó. Tá no valor de 0.001. Se por acaso ele valorizar pra 0.002, esse 7,50 já vai valer 2 dólares. E cara, sair de 0.001 pra 0.002 é algo muito simples. A gente não tá falando de um token sair de, sei lá, de 10 dólares pra 20 dólares. É de 0.001 pra 0.002. É muito fácil ter essa variação no preço de um token. Então, isso aqui tem uma grande possibilidade. Mas por que eu nunca falei sobre esse token? Porque o meu interesse não é nem sacar esse token. O meu interesse é usar ele aqui dentro do jogo. Eu uso esse token pra evoluir o nível do meu pirata. Eu uso esse token pra craftar alguns outros itens aqui dentro. Porque o meu objetivo final, como eu já mostrei, é construir barco. E vender barco, cara. Eu vendi um barco essa semana por quase 40 DOL. Então, a gente pode acessar aqui também, no OpenSea. A outra coleção que eles têm, Pirate Nation. Eles têm aqui uma coleção de chips. Que são os navios. E aqui, através da coleção de chips, que eu consegui vender um navio por quase 40 DOL. E eu acredito que se você... Depois que você entende como fazer. E começa a jogar aqui todos os dias. Eu acredito que dá pra você fazer um barco a cada 15 dias, tá? A cada 15 dias você consegue fazer um barco. E vender aí por 40 ou 50 Dólares. Vamos supor que você consiga vender a 50 Dólares. Vai depender do preço, né? Você... Tô falando aí de 100 DOL por mês, cara. Num jogo que você vai tá jogando realmente, né? Leva ali uma horinha por dia. Não tem muito o que você fazer mais aqui no Pirate Nation. É uma horinha por dia jogando. Pra você poder conseguir fazer aí pelo menos uns dois barcos por mês. E colocar pra vender. Então, eu fiz um Galion, ó. E eu consegui vender um Galion. Vamos ver aqui na atividade. Por quanto que eles estão saindo nesse exato momento. Olha, estão numa baixa, tá? Tava numa alta. Deu uma baixada agora. Cara, mas mesmo assim, ó. Há duas horas atrás, tava saindo a 35 Dólares, ó. 35, 35, 34. Tava 47, 44. Aqui também vai depender da variação ali do preço do Ethereum, tá? E às vezes você vê umas pessoas que pegam ali por 25 Dólares. São os espertos. Que eles simplesmente vêm aqui. Eu gosto muito de fazer isso também. É uma parte de especulação. Eu ganho, às vezes, algum dinheiro fazendo isso. Eu venho e deixo uma oferta igual. Ó, algumas pessoas deixaram aqui uma oferta de 25 Dólares pelo Galion. Por esse barco. Aí tem gente que tá lá jogando. No dia a dia, constrói tudo do barco. Não quer esperar vender pelo preço. Igual eu esperei. Eu coloquei lá, anunciei a quase 40 Dólares. Vendeu de um dia pro outro. Mas tem gente que não quer esperar. Quer o dinheiro na hora. O cara que quer o dinheiro na hora, simplesmente vem aqui a aceitar a oferta. E pronto. Foi. Vendeu o barquinho dele assim. Aceitando uma oferta. Fora todos os outros itens. Fora o Pirate Gold. Fora tudo isso. Esse é um projeto, cara. Muito bem. Com uma economia muito bem planejada. Uma economia muito bacana. Que eu acredito que esse ano vai dar pra fazer uma grana legal. Imagina quando os caras lançarem o PVP. Vai ficar melhor ainda. Então, se você ficou até aqui. Não esquece. No primeiro comentário desse vídeo. Vai estar fixado o link dessa postagem. Pra você participar e ter a chance de ganhar sua chave. E depois que você conseguir sua chave. Não esquece de acompanhar esse vídeo que está aparecendo aí agora. Onde eu fiz um tutorial. Ensinando como construir esse barco. Que você vai poder vender aí por 30 ou 40 dólares. Lembrando que dá pra fazer pelo menos uns dois por mês. Não esquece dessa postagem. Obrigado.